Pessoal, acabei de receber aqui a Mi Band 4, a quarta geração da pulseira inteligente da Xiaomi Mano, já fiz algumas configurações, já futei nela aqui pra adiantar algumas informações sobre ela pra vocês Pra não fazer aquele unboxing, tipo de que tá conhecendo ainda o produto Então já conheci ela antes, pra trazer esse vídeo hoje pra vocês Mano, foram muitas melhorias incorporadas nessa smartband Pra começar, foi corrigido os problemas que tinha nas versões anteriores Como a Mi Band 2, Mi Band 3 Que em pessoas em negões, ou em moreno chocolate, como eu aqui né Você é fogado, viu? Você tá vendo aí que eu tô meio que em moreno chocolate Não reconhecia, não é que você acionava ali o sensor de batimentos cardíacos Dava falha, eu tinha que virar aqui pra baixo Agora tá reconhecendo perfeitamente qualquer pessoa, de qualquer cor Isso significa que essa pulseira não tem mais preconceito Então vamos lá, vamos conhecer esse produto que é muito interessante E de mais nada, já deixa o like, é muito importante Que essas informações são muito interessantes pra vocês Eu acho que poucos youtubers tocaram nesse assunto Então vamos lá E aí galera, tudo beleza? Onde é que eu sou Conceição aqui do canal? Meu smartphone, então essa é a Xiaomi Mi Band 4 A quarta geração da pulseira inteligente da Xiaomi Ela está aqui em cima da mesa, né? Não vou fazer aquele unboxing tradicional Porque eu já tirei aqui tudo da caixa Já fiz as primeiras configurações Até mesmo pra adiantar algumas informações sobre esse produto Essa aqui eu comprei na loja Banggood Custo lá cerca de R$196 Tô deixando o link de comprar na descrição do vídeo com cupom de desconto Que deve sair pra você aí por R$160, R$170 Mais R$15 do frete, que é o frete mais rápido A minha inclusive chegou em 16 dias apenas Não foram 16 dias úteis Foram 16 dias corridos Mas enfim, vamos adiantar algumas informações sobre esse produto Que eu achei realmente muito interessante Muitas inovações se comparada à versão anterior Que é a Mi Band 3 Inclusive tô colocando aqui um ao lado do outro Vocês podem ver Tem muita diferença Quando você passa a usar muito a Mi Band 4 Eu que tenho as duas Eu fico utilizando aqui a Mi Band 4 Vejo o quanto de coisas foram melhoradas Depois que eu volto pra Mi Band 3 Mano, é uma decepção Sabe? É aquela coisa de retrocesso Que você não quer voltar Pra coisa antiga de jeito nenhum Então ela é muito interessante Como eu mostrei no início do vídeo Esse aqui é a caixa do produto Ela vem nesse pacotinho A minha inclusive não foi cobrada a taxa Nem mesmo a taxa obrigatória de R$15 Esse aqui é o carregador dele Também diferente se comparado à versão anterior Tem um guia de manuais de instruções Aqui dentro da caixa também Que as pessoas quase nunca utilizam Já fiz todas as configurações Já aprendi muitas coisas sobre ele A princípio vou falar logo pra vocês Revelar logo o segredo aqui O que eu mais gostei nessa nova Smart Band Na quarta geração É isso aqui Deixa eu abrir aqui o aplicativo Da Mi Band O Mi Fit Que você vem aqui Basicamente Acessa a sua pulseira Que você pode conectar várias Vocês estão vendo aí Aí você vem aqui Configuração da tela da pulseira Mano E olha só isso aqui pessoal Olha só que coisa interessante Ela carrega aqui um monte de Watch Face Eu não posso falar que é Watch Face Porque aqui não é um smartwatch Eu não sei nem como é que se chama Enfim São telas diferenciadas E olha só a quantidade de telinhas Que você pode mudar Alterar Na sua Mi Band 4 Aqui tem algumas pulseiras já salvas A que eu mais gostei Vou mudar aqui pra vocês verem como é que fica Olha só como é que tá E olha só como é que vai ficar Aí você clica aqui em sincronizar E é muito rápido É muito Muito Simples de fazer esse processo Às vezes demora um pouquinho Aqui o processo Só de De inicialização A primeira vez Aí tá sincronizando Tá vendo Enquanto tá sincronizando Aqui no aplicativo Tá Aparecendo a imagem De sincronizando Também na pulseira inteligente Como vocês podem ver Depois vai mudar toda a interface aí E eu achei isso muito interessante Inclusive postei até um stories Mostrando esse processo aqui A galera ficou fascinada Olha só como a pulseira ficou Muito interessante né Essa watch face aqui Watch face sei lá como é que é o nome Ficou muito interessante Infelizmente A minha ainda está em inglês Inclusive Na Mi Band 3 Já tem o português Só basta você sincronizar com o aplicativo O seu aparelho está no português Automaticamente a pulseira fica em português Português também Pra mim não faz a menor diferença Porque ela mostra pouquíssimas informações É até bom pra você melhorar o seu inglês Aprender algumas palavras Mas por exemplo Quando ela está conectada ao smartphone Ela mostra as notificações em português Então não faz muita diferença Você usar em inglês ou em português É até bom que você aprende um pouco o idioma Detalhes Sobre a bateria Vocês provavelmente vão me perguntar Porque é uma das coisas que as pessoas Sempre se questionam Antes de comprar um dispositivo como esse É a questão da durabilidade da bateria Vou dar um exemplo claro aqui pra vocês Pra vocês se basearem Faz mais de 24 horas Que eu ativei ela Recarreguei completamente Deixei mais Essas 24 horas A Mi Band Conectada constantemente ao smartphone Hoje 24 horas depois Ela está com a bateria em 88% Então isso sugere que a bateria dure cerca de 10 dias Então a gente tem que fazer uma comparação Da Mi Band anterior Pra essa agora Tem uma melhoria em vários quesitos Especialmente na questão da tela Que tem mais pixels Então a bateria constona um pouco mais rápido Então se você pegar a Mi Band 2 E comparar a bateria dela com a Mi Band 4 Você vai ver que a Mi Band 2 Consegue uma durabilidade de bateria bem maior Só que o display tem menos pixels Então consome bateria bem menos Que essa aqui Ok pessoal Então vamos lá Vamos continuar conhecendo um pouco mais sobre ela Vamos conhecer agora o menu dela Rapidamente Sem entrar em detalhes Como eu falei no início do vídeo O sensor de batimentos cardíaco Agora funciona perfeitamente Isso aqui foi a última medida que eu fiz Tá contando aí 71 BPM Vai contar aqui de novo Provavelmente Não sei se meu coração está mais acelerado Provavelmente vai dar a mesma coisa Mas quero mostrar pra vocês aqui Que ela está reconhecendo tranquilamente Em qualquer tipo de pele Aí está vendo Mudou Então está vendo Em tempo real Está vendo Pois é Então está funcionando perfeitamente Vamos continuar conhecendo aqui Mais do menu Voltando Temos aqui status O que é que tem status? As últimas atividades que você fez Tipo o histórico Das atividades que você fez recentemente Os passos que foram contados Sensor de batimentos cardíaco Aqui atividade Que é que você clica E você tem Fazer uma atividade rápida Uma corrida Caminhada Corrida na esteira Ciclismo Exercício Natação Tudo isso aí Esse é o foco da pulseira Fazer atividade Contar As suas atividades Então Vamos aqui Continuando Aqui tem Weather Que é uma nova funcionalidade Que não tinha na Mi Band 3 Aí você conta aqui E mede aí A temperatura Da sua região Ainda tem Detalhes aqui Como vocês podem ver Os próximos dias Muito interessante Notificações Aqui mostra todas as notificações Do smartphone More More tem aqui O modo sono Alarme Música Porque você pode controlar A música do seu smartphone Por aqui Por esse acessório Que é muito interessante Uma das novidades Desse novo acessório Contagem regressiva Timer Find device Isso aqui é para procurar O smartphone Deleguei Continuando Silencioso Modo silencioso Band display Que aí volta para Para tela Padrão Se você mudou O watch face As configurações Que aqui você pode mudar O brilho Tela de bloqueio Reboot Para reiniciar O acessório Factor reset Para restaurar As configurações Enfim É um acessório Muito interessante Como vocês podem ver Outro recurso interessante Ela tem GPS Muita gente pergunta Sobre o GPS Desse acessório Funciona pessoal Olha só aqui No aplicativo Deixa eu mostrar para vocês Acessão no aplicativo aqui Ele faz uma contagem Ele tem o GPS Então ele conta Todo o percurso Ele mostra o mapinha Do percurso que você correu Tipo se você fez uma caminhada Ou fez uma corrida Enfim Então ele mostra o percurso aqui Tanto no aplicativo Quanto aqui No acessório Depois que você finaliza Mostra lá o mapinha Você pode tirar a foto E postar no Instagram Enfim Por aí você já vê que o acessório É realmente muito interessante Então é isso pessoal Passei todas as informações Possíveis A respeito dessa smartband Volto a dizer Que o link de compra Está na descrição do vídeo Qualquer outra dúvida Deixa na descrição do vídeo Aí nos comentários Se quiser compor de desconto Eu vou arrumar para vocês Se vocês quiserem comprar No Brasil Eu dou um jeito também Que tem a loja Amazon Você chega um pouco mais rápido Mas em compensação Não tem aquele processo Mas ainda assim Eu recomendo a loja Bangu Que lá você consegue Comprar com preço Mais acessível Com pão de desconto O frete é super barato Às vezes até mais barato Que se você fosse comprar Dentro do Brasil Então só aí Você já tem uma ideia Que é muito interessante Então Está tudo aí na descrição do vídeo Qualquer outra dúvida Deixe nos comentários Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima